Eita, sucesso! Os clones do Brasil! Os clones do Brasil! Ou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco lutas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era A gente se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco lutas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, entrou numa gelada Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Eu era Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui de pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem sua tia chata que irritava a gente Que saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A juninha, tabanguele, o pedro só a pronta E o que faltava do carro eu já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu que eu leio E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que arde sem se ver Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A juninha, tabanguele, o pedro só a pronta E o que faltava do carro eu já que dei a conta Falando nisso Terminei o livro que você pediu que eu leio E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas se você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Luz no Brasil, fala de amor A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos e um dia me fez lembrar Que eu sabia de fato que era ser feliz Deslizei a vontade própria, eu tranquei a porta E abri a janela e pulei pra bem longe da felicidade E então eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição E errei, admito, foi a minha culpa Você sabe minha opinião Já deixei as coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desce o rei, nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Simbora Dudu Santana Que bom da chonada é essa, parceiro? Bora cantar Caio Lima Essa é boa demais, viu? As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição E aí, admito, foi a minha culpa Você sabe minha opinião Já deixei as coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desce o rei, nossa família Já que desce o rei, nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Já deixei as coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que desce o rei, nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu não Traição não tem perdão Eu aceito o seu não Tava desacreditando do amor Quando de repente o seu olhar no meu mundo parou Parecia um filme, coisa de cinema Mas até que enfim você chegou Tô exagerado, hoje eu sei que sou Pois minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapa, meio maluquinho Tô tão diferente do que eu sou Se tiver muito, por favor, me fala A tal jeito mandei o para É que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada os meus amigos nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me constou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu corpinho, a gente encaixou Tão bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu corpinho, a gente encaixou Tão bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar Tava desacreditando do amor Quando de repente o seu olhar no meu mundo parou Parecia frio, coisa de sim Mas até que enfim você chegou Todo exagerado, hoje eu sei que sou Pois minha vontade hoje é te chamar de meu amor Tô pulando etapa, meio maluquinho Tô tão diferente do que sou Se tiver muito, por favor, me fala Dá um jeito, manda eu parar Que eu não sei pensar em mais ninguém Na rodada os meus amigos nem me reconhecem mais Só eu sei porque eu mudei Vou dizer o que me constou Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu corpinho, a gente encaixou Tão bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a cor do cabelo Esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho Esse teu corpinho, a gente encaixou Tão bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a cor do cabelo, esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho, esse teu corpinho, a gente encaixou tão bem Que eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Foi esse teu jeito, a cor do cabelo, esse teu sorriso, esse teu calor O jeito do beijo, esse teu carinho, esse teu corpinho, a gente encaixou tão bem Eu não tenho mais pretexto pra não te chamar de amor Estava desacreditando do amor Quando de repente o seu olhar no meu mundo parou Parecia o fim Não sobraram as marcas, as brigas, as separação Ficaram os cacos de vidro e as flores no chão Se tivesse amachado a voz, talvez hoje seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, e ela nada de mim atender Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de assinfeio, chave bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido do nada naquela hora A perder o seu nome escrito na lata de Coca-Cola E numa cadeira de assinfeio, chave bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido do nada naquela hora Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Deu a saudade dela agora Ai, 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 ai Gação, joga essa lata fora Um mês e quatro dias sentando, e ela nada de mim atender Outras bocas se desencanando, coração quase paro de tanto sofrer Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer Sentado, numa cadeira de aço enferrujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido do nada naquela hora Até vendo seu nome escrito na lata de Coca-Cola E numa cadeira de aço enferrujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido do nada naquela hora Até vendo seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai É só o lado afora Eu sou um jogo, é só o lado afora Os clones do Brasil Enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outro e um motel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Falando de amor Te dei amor, eu fui fiel Você com outro e um motel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada Quando a cachaça Entra a verdade sai Isso dói demais Ela não teve dó Do meu coração Olhou dentro dos meus olhos E me mandou embora E o que é que eu faço agora Com essa solidão Ela disse para mim Que não ia mais ficar É um minuto ao meu lado Vendo o tempo passar E agora só me enxerga Simplesmente como amigo Sei que eu fiz vacilo Sei que não dei assistência E agora é muito tarde Nem lugar pra concorrência Tenho que ouvir calado Tudo aquilo que ela pensa Quando a cachaça Entra a verdade sai Isso dói demais Ela não teve dó Do meu coração Olhou dentro dos meus olhos E me mandou embora E o que é que eu faço agora Com essa solidão Ela disse para mim Ela disse para mim Que não ia mais ficar É um minuto ao meu lado Vendo o tempo passar E agora só me enxerga Simplesmente como amigo Sei que eu fiz vacilo Sei que não dei assistência E agora é muito tarde Tem lugar pra concorrência Tenho que ouvir calado Tudo aquilo que ela pensa Quando a cachaça Entra a verdade sai Isso dói demais Isso dói demais Ela não teve dó Do meu coração Ela não teve dó Do meu coração Olhou dentro dos meus olhos E me mandou embora E o que é que eu faço agora Com essa solidão Com essa solidão Hoje eu acordei Passando mal Me levaram pro hospital No exame o resultado deu amor Desde que você saiu de casa Desde que você saiu de casa Fui parar na UTI Deixa eu te explicar direito Por favor O hospital que eu vou Ele é bem diferente O garçom é o doutor E o cachaceiro é o paciente O doutor me passou A cura desse amor Com as caixas de cerveja Ele me recebou Se os sintomas não passar E você não voltar Me diz qual é o remédio Que vai me curar O doutor me passou A cura desse amor Com as caixas de cerveja Ele me recebou Se os sintomas não passar E você não voltar Me diz qual é o remédio Que vai me curar Desse amor Bora cantar parceiro Vem assim Hoje eu acordei passando mal Me levaram pro hospital No exame o resultado deu amor Desde que você saiu de casa Fui parar na UTI Deixa eu te explicar direito Por favor O hospital que eu tô Ele é bem diferente O garçom é o doutor E o cachaceiro é o paciente O doutor me passou A cura desse amor Com as caixas de cerveja Ele me recebou Se os sintomas não passar E você não voltar Me diz qual é o remédio Que vai me curar O doutor me passou A cura desse amor Com as caixas de cerveja Ele me recebou Se os sintomas não passar E você não voltar Me diz qual é o remédio Que vai me curar O doutor me passou O doutor me passou A cura desse amor Com as caixas de cerveja Ele me recebou Se os sintomas não passar E você não voltar Me diz qual é o remédio Que vai me curar Desse amor Desse amor Pra curar esse amor Eita sucesso Eita sucesso Sonhos do Brasil Veja minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história É linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você matiu e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Desde a minha boca Eu me entrego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa o seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E eu soube aproveitar Perdeu pai Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batiu e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Perdeu pai Agora ela é minha Agora ela é minha Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batiu e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Espero que eu vou te dizer Eu faço o que ela quer fazer Eu vou te dizer Senhor Cristo Eu posso te aberra No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já nem me controlava mais, tarde demais E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Eu agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já nem me controlava mais, tarde demais E o que era pra ser brincadeira, hoje eu quero pra vida inteira Eu agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, meu amor é seu Seu amor é meu, meu amor é meu, meu amor é seu Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu, tudo que era verdadeiro em mim E um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de motel barato Espelho e fumaçado E o recado sei Uma paixão de pontos literários Você é Julieta e eu sou o meu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Arrumando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi E escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Em um instante foi chegando o fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E em um quarto de motel barato Espelho e fumaçado E um recado seu Uma paixão de pontos literários Você é Julieta e eu sou o meu Amor proibido em sigilo que faz bem Você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Arrumando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento no leal do télio Você sempre soube que eu já tinha alguém E você me arranha E no final de tudo sou eu quem apanha Arrumando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Eu tô falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existe sentimento no leal do télio Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem nem fazer rever Não venha com chantagem nem fazer rever Não, não Na, 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 na Aconteceu Aconteceu No meu porta-retrato tá sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Aquele quarto de casal Aquele quarto de casal Que eu tô morrendo só Só, só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar E eu olho no estrelho e não consigo mais me ver sem mim E só, a vida é tão sem graça Só, só, parece que nada se queixa Deixa só Vem aqui Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Isso, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se queixa Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Porque só Eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Eu vou te amar por mais duas mil vidas Quando eu dormi, ela se foi Eu não entendi por que que me deixou Tentei ligar, mas não atende O que foi que aconteceu, o amor da gente Sempre dei tanto amor, batava igual uma flor Mas de repente a sua cabeça virou Ela me deixou, deixou, deixou O meu coração chorou, chorou Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus Me ajude a esquecer, sem ela não sei viver Quando eu dormi, ela se foi Eu não entendi por que que me deixou Tentei ligar, mas não atende O que foi que aconteceu, o amor da gente Sempre dei tanto amor, batava igual uma flor Mas de repente a sua cabeça virou Ela me deixou, deixou, deixou O meu coração chorou, chorou Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus Me ajude a esquecer, sem ela não sei viver Ela me deixou, deixou Ela me deixou, deixou, deixou E o meu coração chorou, chorou Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus Me ajude a esquecer, sem ela não sei viver Me ajude a esquecer, sem ela não sei viver Louco pra te amar Chego pro jantar Chego pro jantar E a mesa Pra um E ver você chorar Roupas num sofá Sem motivos Alguns Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Não desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Não me leve mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que tava tudo bem Brilha de casal Brilha de casal Essas nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Mas trouxe flores se quiser ficar Te desejo uma insônia cheia de lembranças lindas E que na madrugada você sinta a mesma agonia Se eu pudesse fazer um trasplante do meu coração Pra você sentir que não tá sendo fácil não Eu aqui perdido e você aí se achando Quando eu te vejo online Hashtag judiando E nessa solidão O que é que eu vou fazer? Estou um mês sofrendo só por causa de você Será que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e perco dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e perco dobrado E olha só o meu estado Eu aqui perdido e você aí se achando Quando eu te vejo online Quando eu te vejo online Hashtag judiando E nessa solidão O que é que eu vou fazer? Estou um mês sofrendo só por causa de você Será que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e perco dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e perco dobrado E olha só o meu estado Meu coração anda embriagado Só de pensar em alguém do seu lado Aí eu sofro dobrado e perco dobrado E olha só o meu estado Tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou e não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, mas se não tivesse vai ter que ficar E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com cunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim, a nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com cunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai dormir igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com cunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai dormir igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com cunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai dormir igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com cunhão de bens Seu coração é meu, vai namorar comigo sim, vai dormir igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com cunhão de bens Seu coração é meu, o meu é seu também Vai namorar comigo sim Hoje eu vou dormir na porta do bar, só saio daqui quando ela voltar Cometendo whisky na intenção dela, segurando o copo e a foto dela Já faz uma semana que eu tô pelo mundo Tô feito cão sem dono, feito vagabundo Andando por aí com a solidão do lado Já faz uma semana que ela me deixou Já fazem sete dias que tudo acabou E a solidão tomou conta do nosso quarto Liguei mais de mil vezes, não me atendeu Andei mensagens, mas ela não respondeu O tempo tá passando e a vida continua Alguém avisa ela Alguém avisa ela como é que eu tô Tô bebendo pra aliviar no peito a dor E não volto pra casa e fico pela rua Hoje eu vou dormir na porta do bar, só saio daqui quando ela voltar Tô bebendo whisky na intenção dela, segurando o copo e a foto dela Hoje eu vou dormir na porta do bar, só saio daqui quando ela voltar O garçom parece um pouco preocupado E o povo comentando O vagabundo apaixonado Liguei mais de mil vezes, não me atendeu Mandei mensagens, mas ela não respondeu O tempo tá passando e a vida continua Alguém avisa ela como é que eu tô Tô bebendo pra aliviar no peito a dor Não volto pra casa e fico pela rua Hoje eu vou dormir na porta do bar, só saio daqui quando ela voltar Tô bebendo whisky na intenção dela, segurando o copo e a foto dela Hoje eu vou dormir na porta do bar, só saio daqui quando ela voltar O garçom parece um pouco preocupado E o povo comentando O vagabundo apaixonado Eu tô na mesa do bar, só saio quando fechar Boto os sonhos pra tocar, boto os sonhos pra tocar Eu tô na mesa do bar, tá eu e a solidão Tomando pitulo com limão Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem os teus carinhos Que saudade que me dá Hoje eu vou dormir na porta do bar, só saio daqui quando ela voltar Hoje eu só sei beber e chorar Não faz sentido sem você aqui Tudo é vazio, não consigo dormir Como dói meu coração Hoje a minha vida só é solidão Eu tô na mesa do bar, só saio quando fechar Boto os sonhos pra tocar, eu tô na mesa do bar Tá eu e a solidão Tomando pitulo com limão Eu tô na mesa do bar, só saio quando fechar Boto os sonhos pra tocar, eu tô na mesa do bar Tá eu e a solidão Tomando pitulo com limão Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem os teus carinhos Que saudade que me dá Hoje eu só sei beber e chorar Não faz sentido sem você aqui Tudo é vazio, não consigo dormir Como dói meu coração Hoje a minha vida só é solidão Eu tô na mesa do bar, só saio quando fechar Boto os sonhos pra tocar, eu tô na mesa do bar Tá eu e a solidão Tomando pitulo com limão Eu tô na mesa do bar, só saio quando fechar Boto os sonhos pra tocar, eu tô na mesa do bar Tá eu e a solidão Tomando pitulo com limão Eu tô na mesa do bar, só saio quando fechar Boto os sonhos pra tocar, eu tô na mesa do bar Tá eu e a solidão Tomando pitulo com limão Eu tô na mesa do bar, só saio quando fechar Boto os sonhos pra tocar, eu tô na mesa do bar Tá eu e a solidão Tomando pitulo com limão Eu já tomei cerveja e não passou Eu já tomei cachaça e não passou Rasguei a foto dela e não passou É pior que doença esse amor Ei, sofrência gostosa Os fones do Brasil Foi embora E só deixou em mim o vazio da solidão Não teve piedade nem coração Sabia o quanto eu te amava E mesmo assim me deixou Mesmo assim me deixou Eu tô aqui Sofrendo igual cachorro velho abandonado Chorando, escutando o CD chonar E aí Só vai aumentando a dor Eu já tomei cerveja e não passou Eu já tomei cachaça e não passou Rasguei a foto dela e não passou É pior que doença esse amor Eu já dormi com outra e não passou Já mudei de cidade e não passou Pedi ajuda ao padre e não passou É pior que doença esse amor Foi embora E só deixou em mim o vazio da solidão Não teve piedade nem coração Sabia o quanto eu te amava E mesmo assim me deixou Mesmo assim me deixou Eu tô aqui Sofrendo igual cachorro velho abandonado Chorando, escutando o CD chonar E aí Só vai aumentando a dor Eu já tomei cerveja e não passou Eu já tomei cachaça e não passou Rasguei a foto dela e não passou É pior que doença esse amor Eu já dormi com outra e não passou Já mudei de cidade e não passou Pedi ajuda ao padre e não passou É pior que doença esse amor Eu já tomei cerveja e não passou Eu já tomei cachaça e não passou Rasguei a foto dela e não passou É pior que doença esse amor Eu já dormi com outra e não passou Já mudei de cidade e não passou Perdi ajuda ao padre e não passou É pior que doença esse amor Oh, 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 oh Eu não entendi porquê que me deixou. Tentei ligar, mas não atende. O que foi que aconteceu, o amor da gente. Sempre dei tanto amor, batado igual uma flor. Mas de repente a sua cabeça virou. Ela me deixou, deixou, deixou. O meu coração chorou, chorou. Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus? Me ajudou a esquecer, sem ela não sei viver. Quando eu dormi, ela se foi. Eu não entendi porquê que me deixou. Tentei ligar, mas não atende. O que foi que aconteceu, o amor da gente. Sempre dei tanto amor, batado igual uma flor. Mas de repente a sua cabeça virou. Ela me deixou, deixou, deixou. O meu coração chorou, chorou. Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus? Me ajudou. Me ajudou a esquecer, sem ela não sei viver. Ela me deixou, deixou, deixou. Deixou, deixou. E o meu coração chorou, chorou. Agora o que vou fazer, meu Deus, meu Deus? Me ajudou a esquecer, sem ela não sei viver. Me ajudou a esquecer, sem ela não sei viver. Me ajudou a esquecer, sem ela não sei viver.